Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo no canal Chaves FC Games E hoje vamos trazer mais um vídeo aí de abertura de packs Com o bom e velho pacote ouro prêmios de apenas jogadores Vamos ver se a gente tem a sorte aí de trazer algum jogador bom na mascada do Camigol E vamos gastar aí já de primeira instância 25 mil cois E vamos ver quem é que vai vir, quem é que Raza vai trazer Gervinho é o nome dele, não é quem a gente procura ainda Mas Gervinho é um bom jogador, mas não vamos aproveitar ele pro nosso time Aí veio Monreal, Cicê, Anóquia, Rúmulo, Klaissen Então só os fela da puta ruim Tirando o Gervinho que a gente já manda pra lista de transferência Mas galera, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol Pra estar recebendo aí mais vídeos de abertura de packs E você que não é inscrito já sabe Vai aí e se inscreve pra estar recebendo isso aí agora Mais uma carta e vamos ver quem é que vai vir Meu Deus do céu, Sarna Só se for uma Sarna mesmo, viu? Nada galera Veio ali Lich Steiner, da Juve, Machete Mas não é quem a gente tá procurando ali E lá a Mendy do Real Madrid, Sálvio Só salveando mesmo a gente Pra ver se a EA consegue mandar alguém bom na mascada do Camigol Vamos que vamos, vamos cruzar os dedos aí Griezmann Griezmann na capa ali, mais 25 mil moedas Vamos ver quem é que vai vir aí na mascada do Camigol Ali juntamente Messi, Hazard, Griezmann Na mascadinha Pacote ouro prêmio de jogadores E olha lá rapaz Meu Deus do céu Não vem ninguém Essa EA tá de sacanagem com a gente galera Na última abertura aí Não veio ninguém E parece que dessa boa e velha mascada Parece que não vai vir ninguém também Vamos pra mais uma abertura Falta ali, restando 7 pacotes Só jogadores galera Será que nem umzinho a EA vai mandar pra gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Dieguito Alves Dieguito Alves Não é quem a gente espera também Mas vamos mandar Diego Alves aí Porque afinal, estamos querendo montar o time brasileiro aí Pra poder disputar algumas merdas que precisar de jogadores brasileiros Meu Deus do céu Vamos enviar, vamos enviar Hanokia novamente Meu Deus do céu Tá complicado Nada de bom Tadinho, que tadinho da gente Contorti E vamos vender tudo Tudo, 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 tudo Vamos que vamos galera Na mascada do Camigol Messi Olha só Mais 25 mil Vamos que vamos, vamos que vamos Cruzou o dedo Vou virar até o zoinho Virou, revirou, 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 revirou Oh meu irmão Com paz Que fase Lombardi ali É Lombardi Lombardi Meu Deus do céu Suzaeta Nada pra ninguém nesse pack galera Vamos mandar tudo pro lixão Lá pra ver se os caras conseguem resolver esse nosso problema E vamos pra mais um pack A EA não tá de boa com a gente aí Mais uma com o Messi Vamos lá Garotinho Messi Pra ver se ele traz a sorte da mascada Aquele bom e velho like da mascada Boa velha sorte Jonathan Jonathan é o nome dele Rapaz Que fase Brasileiro Vamos mandar também aí né E o resto Vamos botar tudo pro lixão Porque de jogador ruim Só basta nós Oxi Grande Oxi Jogou muita bola o zagueirão Mas Não é o que a gente quer né galera Vamos mandar essas porcarias aí Tudo pro lixão Não tem Não tem salvação Vamos ver aqui se essas cartas pratas Vale alguma coisa Mas vamos mandar Vamos pra mais uma abertura aí Pacote ouro prêmio de jogadores Com Alaba na capa ali Vamos bom e velho Alaba Bom e velho Alaba Namascada Namascada Viramos Revirou o zóio Revirou 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 o zóio Meu Deus Ramicic Ramicic Meu Deus Temos a sorte de tirar Ramicic Meu amigo Tem que ter Namascada Tem que ter as aves Calopsuda Damascada aí Pra tirar Ramicic Leandrinho Roberto Firmino Tem que ser meu amigo Damascada Do Camigol Viu Pra aguentar Uma pressão Dessa aí Vamos pra mais uma abertura Vamos que vamos Restando apenas Três pacotes aí Revira 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 Zóio Zóio Revira Vamos Cruza os dedinhos Cruza os zóio Iguaí Iguaí Meu Deus Do céu Carvalho Sivok Monte o caralho O capeta Misericórdia Ninguém bom Galera Ninguém Olha Pereira Rapaz O bom e velho Pereira Seu Pereira Ali Do No Que faz Richard Vamos mandar tudo Pro lixo E aí Parece que não vai dar Nada pra gente Viu galera Dois pacotes restantes Com o Team Horde O bom e velho Team Horde Não Vamos Vamos fazer Uma maracutaio Do Beraculofa Do Sambri Laya Vamos que vamos Vamos com o Team Horde Na calma Na base Oi Ai Sai Tiramos galera Ele Isso mesmo Éder O bom e velho Éder Quem caralho É Éder Éder Não sei nem Em que time Brasileiro Jogou Esse Infeliz É galera A sorte não está Com a gente Nessa mascada Do Camigol Nessas aberturas De pack Mas Nunca Mas vamos Vai mandar Tudo Pra Lichon E ver Qual é Que a EA Vai mandar Pra gente Nesse último Pacotinho Da mascada no último, vamos fazer a maracutaia do camigol, das aves calopsudas das boas e velhas iluminates, das sagas iluminates, com o Griezmann Griezmann, já tive sorte com o Griezmann já tirei Mangalá com o Griezmann agora vamos ver se ele manda algum Mangalá 2 lá vai, lá vai não, não mandou Mangalá mas mandou, manda anda manda anda, velho Pepe, Domingues Cavalheiro é isso aí rapaz, é galera não é o que a gente queria, infelizmente só veio ali o bom e velho Lucas, da mascada com os jogadores, vamos mandar aí Cavalheiro também aí pro nosso time pra aproveitar pro elenco aí da pra do time da Barclays, né não adianta galerão, nessa fase aí não tivemos muita sorte infelizmente não é o que a gente queria Cabu, vou mandar Cabu também pra aproveitar aí galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol pra tá recebendo mais vídeos aí da abertura de packs vamos ver aí qual é os próximos packs que a EA vai tá mandando aí nas próximas semanas e aproveitando não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada pra tá divulgando o nosso vídeo e ajudar o canal na mascada e como bom e velho like vamos abrir mais um de 7.500 aí pra ver se vem na mascadinha aquela boa e velha sorte das árvores calopsudas chebe Alonso e Isco pelo menos veio Isco, né Alonso e Isco rapaz estão valendo ouro mais que ouro é galera não é o que a gente queria não adianta a EA não tá de bem com a gente então vou ficando por aqui com mais um de 7.500 pra ver se a gente encerra aí na mascada é vou embora não adianta não adianta galera quanto mais a gente tenta ficar pra tirar a gente acaba se lascando vou tentar mais um vamos mais um só mais um vai primativo positivo vai aí ó tá vendo a gente tenta enganar a EA mas não adianta diz que vai embora ela percebe que a gente volta e não adianta na mascada galera vamos embora vamos embora vamos tentar enganar vamos embora vamos embora tamo embora galera tamo embora aí tamo embora pra EA nem perceber aí que é na mascada tchau até a próxima tô dizendo Allen o bom e velho Allen da mascada e da EA olha o filho do capeta o filho do capeta do vento oi minha nossa galera vamos embora tamo indo galera valeu EA não mandou nada pra gente continuou tô dizendo na engolar só enrolando a gente não adianta galera EA não quer nada com nós não tem jeito vamos mandar tudo pro lixo vamos tentar parar de enganar pra ver se dá sorte e agora vamos pra mais um mais um vamos que vamos olha com Griezmann Griezmann traz sorte hein tô dizendo rapaz Felipe Santana caralho Felipe Santana repetido ainda só na mascada imagina a situação Messi agora é agora vai galera o Tombo o Rombo o Rambulaia o Prexo não vai ter mais galera galerão aquele abraço valeu e tchau tchau